Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer a última atividade referente ao material que vocês receberam nesse bimestre. Lá vocês têm um texto que vai falar sobre Malala. Já ouviram falar dela? Não? Vamos conhecer, então. Então, pega lá seu material para a gente poder estudar um pouquinho. Então, vamos lá. Malala. Conheça a história da ativista Malala Yousafzai. Não sei ler esse nome, mas acho que deve ser assim, ok? Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs. Ao sair da escola, em outubro de 2012, quando tinha 15 anos, seu crime foi se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país. Lembram que a gente já comentou isso, gente? Falando que os países muçulmanos, muitas vezes, eles são tão radicais que eles acabam tirando alguns direitos, o que para nós seriam direitos, né? Das mulheres. Um deles é a questão do estudo, né? E Malala, ela foi baleada por conta disso, né? Vamos voltar lá no texto. Ela, a Malala se manifestou contra a proibição que eles impuseram das mulheres estudar, e aí ela foi baleada. E lembrando que os talibãs, eles são fundamentalistas, radicais, né? Bom, continuando o texto. Foi quando a menina criou o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa, para escrever sobre seu amor pelos estudos e as dificuldades vividas no Paquistão. O blog era escrito sob um pseudônimo, mas em poucos meses a identidade de Malala foi revelada e ela passou a conceder entrevistas para TVs e jornais. O ataque à ativista veio logo depois que os talibãs haviam perdido o controle do Vale Suat, e a justificativa foi que ela era uma ameaça contra o Islã. A menina precisou passar por uma cirurgia e foi transferida para o Reino Unido, onde recebeu tratamento e se recuperou. Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito à educação das mulheres, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. Atualmente, ela vive com sua família na Inglaterra, mas tem ainda o desejo de voltar ao seu país para entrar na política. Gente, olha que bacana, né? Malala passou tudo o que passou, mas muito corajosamente, ela defende até hoje o direito das mulheres. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E o que é esse prêmio? Ele é dado a toda pessoa, quer dizer, quem pode concorrer a esse prêmio, né? Toda pessoa que tenha feito alguma ação, algum trabalho em defesa da humanidade. E o que ela faz, as reivindicações de Malala, realmente é para a humanidade islâmica, né? Para as mulheres muçulmanas. E é muito importante isso, essa defesa dela, essa luta dela, para que as mulheres possam estudar livremente nos países onde o islamismo governa, né? Onde principalmente os radicais muçulmanos governam. Bom, eu coloquei para vocês aqui uma foto da Malala, né? Uma frase dita por ela, ó. Não podemos esquecer. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Guardem isso para vocês. Guardem isso para a vida de vocês. Mas o estudo é muito importante. Malala, uma menina que lutou, foi penalizada por uma coisa que ela achava que ela tinha o direito, não só ela, todas as mulheres muçulmanas, né? E ela luta até hoje por isso. Apesar de não viver mais no Paquistão, ela vive na Inglaterra, mas ela ainda luta por isso, né? Bom, aí vocês têm algumas questões relacionadas ao texto. Letra A. O que Malala fez de errado para sofrer um ataque que quase causou a sua morte? P. Por que você acha que a atitude de Malala levou-a a sofrer um ataque tão violento? Explique. Gente, vocês podem relacionar isso com o que a gente falou na última aula também, a respeito da mulher muçulmana, né? Do que o Alcorão diz a respeito da mulher muçulmana. A atitude de Malala diante do Alcorão, da fala do Alcorão, tá? Pensem nisso também. Letra C. Em qual país Malala nasceu e quem dominava a região quando ela sofreu o ataque? Letra C. Podemos chamar os talibãs de fundamentalistas islâmicos? Explique a sua resposta. Então, aí vocês podem voltar lá nas primeiras atividades que falamos. No primeiro vídeo, no segundo vídeo que eu gravei para vocês, a gente falou sobre isso, tá? E a letra D. Que prêmio Malala recebeu aos 17 anos? Você sabe o que significa esse prêmio recebido por ela? Pesquise sobre esse prêmio e escreva aqui a sua importância, tá bem? Então, aqui na letra D, é uma pesquisa mesmo que vocês vão fazer a respeito do prêmio que ela recebeu. Bom, gente, aqui nós encerramos essa apostila. Vocês vão estar recebendo um outro material para darmos continuidade. E agora, na próxima apostila, nós vamos focar um pouco mais na apostila universitária, tá ok? Localizem a de vocês, a número 1 e a do número 2, que vocês devem ter pego já na escola. Quem não pegou, tem que ir lá buscar, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.